E aí pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar para vocês a utilizar o comando MID no VB6.0 Então eu tenho aqui um campo de texto chamado TXT Capacitor Mas pode ser qualquer campo de texto E eu tenho um botão que eu dei o nome de CMD Calcular Note que não tenho nada aqui na minha programação Não tenho nada na minha programação E eu vou estar ensinando a trabalhar com o comando MID Então o que eu vou fazer? Para que serve o MID? O MID ele consegue pegar os caracteres do TestField Então vamos lá Eu vou fazer aqui e vocês vão ver como é interessante esse comando Vou clicar no botão Calcular E eu vou criar uma variável aqui do tipo DIGI1 Que é o dígito 1 Vamos dizer assim AskString Eu coloquei o tipo dela String O que eu fiz? Eu criei somente uma variável Agora eu vou atribuir essa variável Por exemplo DIGI1 Ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a MID MID Ele seria o comando O comando que nós vamos fazer aí Essa String Na realidade Então o que que Você vê que tem que ser uma String Eu acho que se botar um texto O TXT Capacitor Vamos ver se eu boto o texto aqui TXT Capacitor .teste .txtcapacitor.test.1.1 Eu vou explicar melhor aqui O que está acontecendo Para explicar melhor Eu vou dar um MSG Box E vou mostrar para vocês Quem é que se tornou O meu DIGI1 Tá? Então vamos Atribuir aqui No meu aplicativo aqui Capacitor Então está aqui o aplicativo Capacitor Se eu colocar um aqui E mandar calcular Note Apareceu um Ele capturou O primeiro dígito Tá? Se eu colocar aqui Por exemplo O A Ele capturou O primeiro dígito O A Tá? Então vamos voltar aqui A programação Ó Os outros dígitos Ele não captura Mas ele captura O primeiro dígito Tá? Como uma String Então Agora eu vou fazer assim Agora Eu vou mostrar para vocês Se eu colocasse aqui Se eu colocasse aqui Por exemplo Dois Tá? O que que aconteceria? Aconteceria o seguinte Ó Se eu digitar aqui agora É Doze Ele vai pegar os dois dígitos Ou seja Ou seja Ou seja Deixa eu dar um espaço aqui Ou seja A partir do primeiro Caracter Ele vai contar O primeiro E o segundo Caracter E vai mostrar Vai capturar O primeiro e o segundo Se eu quisesse Que ele capturasse Os quatro primeiros Caracteres Eu colocaria assim Ó Vou colocar os três primeiros Caracteres Eu colocaria assim Ó Os três caracteres Então vou colocar aqui A B C 1 Ele vai Ele vai pegar só Do primeiro Ao terceiro Tá? Do primeiro Ao terceiro Que vai dar Ó Deu 0, 0, 0 Porque eu apaguei Né? A B C A B C 1 Então veja só Pegou só o A B C Tá? Agora eu vou fazer o seguinte É Também dá pra fazer Dá pra fazer isso aqui Ó Dá pra ele pegar A partir do segundo Caracter Caracteres A partir do segundo Caracteres Então o que vai acontecer Aqui ó Eu tô pegando A partir do segundo Caracteres Aí conta-se Três caracteres Então fica assim ó 1 O 1 não vai ser pego Porque a partir do segundo A B C Então olha só Ele vai pegar o A B C Mas o 1 não vai pegar ó Só pegou o A B C Certo? Então veja só Se eu colocar aqui 1 2 3 4 Só vai pegar o 2 3 4 Tá vendo? Então o que que eu posso estar fazendo? Tá? Pra Pra Capturar Cada Caracter Tá? Eu vou fazer o seguinte O dígito 1 DIN DÍGITO 2 AS STRING DIN DÍGITO 3 AS STRING DIN DÍGITO 4 AS STRING Então eu vou pegar um caractere de cada vez E vou mostrar aqui ó O caractere 1 MSGbox DIN DIGITO 2 Vou mostrar o caractere 2 Vou mostrar o 3 E o 4 Tá? Caractere 3 E o caractere 4 Tá? Vou mostrar o caractere 2 3 E o 4 Então tem que mudar aqui ó Pra 2 Caractere 3 E o 4 Então vou pegar um de cada vez Então como é que eu vou fazer? O primeiro Eu vou pegar O primeiro O segundo Eu vou pegar só um dígito O terceiro Eu vou pegar só um dígito E a partir do quarto Eu também só vou pegar um dígito Então note o seguinte É Eu tenho o dígito 1 Tá? Eu vou até colocar assim ó Eu tenho o dígito 1 Tá? Dígito 2 O dígito 3 E o dígito 4 Pra mostrar aí Pra vocês Então olha só O que vai acontecer Então vou colocar aqui É 1 2 3 4 Então vai me aparecer Um 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 Uma mensagem inbox Com 1 Que ele pegou 1 Depois ele pegou 2 Depois pegou 3 E depois pegou 4 Ou seja Novamente aqui ó Tá? Novamente aqui ó Então ó O dígito 1 Vai me mostrar O dígito 2 O dígito 3 É o dígito 3 Então eu consigo Capturar os caracteres Um de cada vez Agora o interessante Pra que o código Fique legalzinho aqui É que você faça o seguinte Aqui também ó DIN É Vamos colocar assim DIN Capacitor As String Tá? E fazer com que O capacitor Seja igual A um TXT Capacitor Ponto Teste Por que? Aí eu posso Substituir isso daqui Por capacitor Tá? E Sucessivamente Esse daqui Por capacitor Código fica mais Mais bonitinho Tá? Então ó Veja só Como é que ficou Vai funcionar Do mesmo jeito Vou colocar 4, 5 6, 7 Ó lá Pegou o 4 Pegou o 5 Pegou o 6 E pegou o 7 Bom É isso aí pessoal Esse é o comando MIT Ele serve pra pegar Caracteres Um de cada vez E você pode Tá Manipulando isso Tá bom? Você pode pegar Um de cada vez Ou atribuir Por exemplo O último Eu vou pegar Os 4 dígitos Tá? O último aqui É Eu vou pegar Não O primeiro aqui Eu vou pegar Os 4 dígitos O primeiro Eu pego os 4 dígitos Os demais não Então olha só 1, 2, 3, 4 Então o primeiro Eu pego os 4 dígitos 1, 2, 3, 4 Depois eu só pego 2 Depois só o 3 Depois só o 4 Então você vai brincar Com o comando MIT E é isso aí Valeu Um abraço Espero que tenham gostado Se inscreve no canal E até uma próxima Tchau Tchau